Mano, será que a Xolinha aprendeu a pular cerca? Se aprendeu, foi com o Mário Alberto. Que pular cerca quando foi na China. Meu Deus! E aí, alguma notícia de Xolinha? Não, velho. Deve ter visto o Aramel de gato e deve ter pensado que virá presa. Mano, a Xolinha tá presa? Ah, Aramel não, amor. Por favor, procure a Xolinha porque eu já tô cansada. Nós procura, nós procura, mano. Chá comigo. Ai, meu Deus. Quem deve ser uma hora dessa? Abra, 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 abra. Só perturbação. Vim! A processadora. Quem chegou. Tudo bom? Fica à vontade, viu? A casa é sua aí. É, nota-se que vocês criam porcos aqui. Esse lugar é um chiqueiro de luxo. O que é essa aí falando da minha casa? Essa aqui é a dona Chica, cá do Miroucê-Cê. E se Deus quiser, ela vai tirar nossos processos. Na verdade, eu vim trazer mais alguns. Mais processo? Como assim? Por quê? Havia uma barata na careca do vovô. É um processo por discriminação porque vocês estão afirmando que pessoas com calvície atraem baratas. Olha, com toda sinceridade, viu? Deixa o juiz descansar com tanto processo. O opusinho dormindo. Como o único bem que consta no nome de vocês é o CCC, o processo vai confiscar. Não! Querida, deixa eu te falar uma coisinha. O CCC é o ambiente de trabalho da nossa família. Mano, 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 mano... É o que, porra? A Severina sumiu. Também? Como assim também sumiu? Rapaz, sumiu nessa casa. Ah, bem vocês me disseram que criavam uma porca, mas não mencionaram esse gato. Ah, nem tô mais com a fantasia, hein, mano? Dona Chica. Você? Com licença. Que este gatão aqui tem dona. Aliás, donos. Ai, mas pelo amor de Deus, francamente, já não basta ter que achar a porca, vocês ainda me trazem mais problema. Ah, senão ela que vem. Aramel, vamos. Vamos? Ai, lesado. Não, peraí, não vai sumir também, né, sonzinha? Escuta. Sim. Eu ouvi direito, ela falou achar a porca? Falou achar a porca, a porca interior. Interior, como? É a porca que está dentro de nós. Entendeu? Está no chacra. É um processo de autoconhecimento familiar. Somos todos porcos. Ah, que interessante. Por dentro. Falando em processo, onde está a porca? Vocês cuidam. O que é isso? Está na capoeira. Ah, nossa. Daqui a porca ela vai. Meu Deus, uma porquinha nesse esporte tão perigoso. Ela pode levar um golpe. O quê? Se machucar, xolinha? Xolinha quem machuca os olhos. Ela chegou porca aqui com perna quebrada, ela é faixa de corda preta de capoeira. Jura? Está sumida mesmo. Está sumida. Quem mais está sumida? Você. Eu nem te conheço, garota. Essa aqui é a dona Chica K do Mirosessê. E essa aqui é a minha esposa Zé Fafá do Clayson Som. É Jennifer, cacete. É porque os meninos falam tanto de você que parece que eu lhe conheço, né, meninas? Fala direto. Inclusive, temos uma proposta. Temos? Temos uma proposta? Que tipo de proposta? Se os meninos cantarem outra letra, uma música nova, totalmente diferenciada, a senhora alivia os processos? Eu preciso primeiro postar nas redes sociais da Associação de Cuidadores de Animais para ver o que os seguidores acham. Eles vão adorar? Eles não gostam de bichinho? Ok. Pode. Eita. Não atire o pau no gatoto porque isso só não se faz, faz, faz. Muito bem. Dona Chica K processou, me me nos ferrou, nos ferrou e ainda mais me... Olá! Gostei! Muito bem! Preparei a receita que o Vadim me passou. Hum! Mas o cheirinho está muito bom. O que é isso? Uma receita de coelho que eu fiz com gatô. Agora eu vou cuidar porque eu tenho muita coisa para arrumar lá em cima, viu? Vai lá, vai lá. Vocês comem coelho e gato? É coelhô de gatô veganô. É comida vegana. É com aquela erva de pata de vaca. Vocês vão direto na cadeia! E agora eu... Você reclamava que a gente não tinha privacidade. Agora nós vamos cagar no mesmo vaso. Alô? Garotinhos! Achei a porca! Ai, graças a Deus! Aí, abertalhado! Tá aqui! Ai, 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 ai! Ó, achou a porca! Parabéns pelo seu espírito de porco! Ei, eu vou filmar para mostrar para a vóinha. Filma, filma! Mas o que é isso? Que tipo de psicopata anda pela cidade vestido de porco? O que é isso? É cosplay! Você já sabe o que é isso. A arte da maluquice! Olha que você está ridículo! Sabe que isso ainda é processo, né? E eu estou precisando ganhar o dinheirinho. Dá para processar porque ela lhe ofendeu, falou da sua arte, da sua profissão e está gravado aqui! Vamos levar para o fórum ou a senhora vai ser processada? Para aí! Manda para o meu zapo. Se o grupo souber que tem um processo, eu vou ser cancelada. E se a senhora pensar em retirar os nossos processos, eu posso convencer o meu amigo Pig aqui a retirar a queixa contra a senhora? É na cadeia! Ah! Que louca! Foi! E já que a senhora gosta tanto de porquinhos, vou deixar o Josebson acompanhar até a saída para não voltar nunca mais. Não, não há necessidade. Muito obrigada. Ela gosta! E eu estou solteiro, hein? Não, não! Não há necessidade! Não, não! Afaste, sim! Afaste! Afaste! Vai, não! Vai! Usa a minha espécie sim! Chora a pacurinha! Chora a pacurinha! Agora a gente vai poder focar no processo da nossa banda! É o quê, velho? Oh, o povo lá da que desgraça viu o vídeo de vocês no perfil da carochinha lá e quebrou o contrato de exclusividade! Ah, não! Ah, meu Deus! Ei, meu povo! Ei! Uma esculhambação lá em cima no quarto do Trisal sem o doutor Mário Alberto. Pense numa miadeira grande. Parece que tem até gato no telhado. Não quero ouvir essa baixaria! Rapaz, então para baixar esse som animal aí, minha filha, só um repente! Um repente!